O número de motocicletas tem aumentado consideravelmente ao longo dos anos. Somente em 2023 foram registradas 392 mil motocicletas circulando aqui no estado do Tocantins. E para conduzir esse tipo de veículo é preciso muita atenção nas estradas. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Márcio Gabriel Moura, que é agente fiscal de trânsito aqui do DETRAN. Tudo bem, Márcio? Então, eu queria que você me explicasse um pouco como é a utilização desse veículo, quais são as dicas de segurança para as pessoas que vão pegar as estradas e que utilizam das motocicletas como transporte. Certo. Tem que se considerar primeiramente. Quando se fala em motocicleta, é um veículo no qual o seu condutor ou passageiro estão mais expostos a possíveis lesões em casos de sinistro. Então, todo tipo de atenção e cuidado deve ser redobrado. O que a gente preconiza? Os cuidados com a manutenção do veículo, em especial dos pneus, nesse período chuvoso, está muito suscetível a lidar com intempéries e chuvas e a questão da aquaplanagem, que o condutor pode perder a estabilidade do veículo. Então, cuidado com a manutenção do veículo e atenção no seu deslocamento, na condução desse veículo. Práticas de direção defensiva, condução com uma velocidade sempre abaixo daquele limite para aquela via. Por quê? Quando há um limite estipulado de velocidade para uma via, houve um estudo que é aquela condição que dá maior segurança para que se possa trafegar. Então, cuidado com a velocidade, cuidados com manobras perigosas. No caso de deslocamentos, o pessoal tende a fazer ultrapassagens. A motocicleta, que é um veículo mais ágil, vai ultrapassar. Ter todo o cuidado naquela cálculo da distância entre um veículo que possa estar vindo em sentido contrário. Manter uma certa distância ao veículo da frente, que no caso de uma freada brusca, nenhum imprevisto, ele possa reagir, reduzir e parar o veículo, se for o caso. E praticamente são essas. É a questão da manutenção do veículo e condução desse veículo de forma mais preventiva. Márcio, e a vestimenta, ela influencia durante essa condução, para ter mais segurança durante a condução desse veículo? Com certeza. Tem os itens obrigatórios, que é o capacete, óculos, quando esse capacete não tem viseiro. E a vestimenta do usuário, é importante que ele tenha, que seja visível, que dê a ele uma maior visibilidade para os outros condutores da via. Principalmente nos deslocamentos à noite. Se ele tiver a possibilidade de usar uma jaqueta, que vá cobrir todo o corpo, e com faixas refletivas, algumas delas já vêm com esse equipamento, com esse acessório. Então, quanto mais ele se fizer visto, mais segurança ele vai ter no seu deslocamento. Em relação também aos calçados, que tipo de calçados aí que são permitidos pelo Detran, né? E quais os que não são permitidos, que são proibidos aí para os motociclistas? Certo. No próprio Código de Trânsito, nas resoluções do CONTRAN, né? Não se pode conduzir uma motocicleta com um calçado que não se firme aos pés. Quando se fala em não se firme aos pés, sandálias que têm aquela faixa que vai por trás do calcanhar, ela firma essa sandália no pé e ela está segura. Mas aqueles calçados de dedo ou outros tipos de sandália que não prendam o pé como um todo, ela não é permitida o uso desse tipo de calçados. E em questão de condução do veículo e da motocicleta durante o período chuvoso, quais são as dicas de segurança que os motociclistas devem adotar para não sofrerem nenhum tipo de acidente? Realmente é o cuidado com os pneus do veículo, que é o que dá estabilidade para ele. Evitar transitar durante a chuva, se houver a possibilidade de parar o veículo em um local seguro. aguardar que essa chuva cesse para ele poder dar continuidade no seu deslocamento, melhor ainda. Usar sempre o cuidado com o farol da motocicleta, que em geral ele nunca pode ser desligado. O farol sempre que a motocicleta, durante o dia, a noite, chuva ou não, ele tem que estar ligado. E a questão mesmo de controle de velocidade e atenção com o restante da via, com possíveis imprevistos que ele possa ter e precise reagir a eles. Muito obrigado, Márcio, pela entrevista. Está aí, gente, dicas essenciais para ter uma condução mais segura nas estradas. Volto com vocês aí no estúdio. Volto com vocês aí... Obrigado.